A semana começou com o lançamento do projeto Aptos, que chegou a ser chamado até de Solana Killer. Mas apesar do entusiasmo de muitos, o lançamento foi marcado por críticas da comunidade, alegando aspectos desastrosos. Fala pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. Se você gosta desse tema finanças e criptomoedas, aproveita aí para se inscrever nesse canal, deixar o seu comentário, deixar o seu like, que isso vai me ajudar bastante, vai dizer para o algoritmo que esse conteúdo que a gente faz aqui é ótimo, é bom, é maravilhoso, é esplêndido. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, a Apto é a última novidade na tentativa de criar uma blockchain perfeita para contratos inteligentes, com um código que suporta também soluções para DeFi, DAOs e até os famosos NFTs. Com a missão de oferecer a mais escalável e segura camada 1 da blockchain, de acordo com o próprio projeto, o lançamento da Mainnet na segunda-feira viu a rede chegar ao valor de mercado de 1 bilhão, resultando de 4 anos de desenvolvimento. Muitos não ficaram impressionados com o lançamento do projeto, relatando uma falha nas comunicações, transações por segundo mais baixas do que o prometido e levantando questões sobre as alocações de torres. Para alguns usuários, o lançamento da Aptos foi uma decepção, já que não cumpriu muitas de suas promessas. Mais preocupante a de transações por minuto, como mostrado pelo usuário do Twitter, a rede não conseguiu superar o Bitcoin. Com isso, o Aptos não seria capaz de vencer a Solana ou o Ethereum. Vamos olhar para a velocidade de transação do Aptos. Aptos promete 100 mil transações em sua versão finalizada. No entanto, o atual TPS está por volta de 4 transações por segundo. Bom pessoal, vou começar aqui falando de quanto dinheiro esses caras receberam. Foram mais de 350 milhões de dólares injetados por fundos de investimentos famosos. Entre eles, a gente tem aqui a Tiger Global, a falecida Three Arrows Capital, Jump Crypto, FTX Ventures e Coinbase Ventures. O investimento foi feito por fundos e, em outras palavras, isso coloca muitos tokens nas mãos desses fundos. E o resultado disso são investidores apreensivos, pois a qualquer momento um fundo desse pode despejar no mercado esses tokens e acabar promovendo em uma desvalorização do preço e, assim, prejudicando os investidores. O projeto é uma velha promessa parecida com a Solana, 100 mil transações por segundo. O whitepaper dos caras fica técnico logo nas primeiras páginas, parecendo que ele é feito propositalmente para não ser entendido. E, para terminar, dois cofundadores desse projeto estavam desenvolvendo a DM, aquela moeda do Facebook, um stablecoin lá meio esquisita. E, por aí, vocês já tiram as suas próprias conclusões, né? Muito obrigada por terem assistido, deixe seu like nesse vídeo e até mais! Muito obrigada por terem assistido!